A bola no futebol é sagrada e essa aqui tem a escritura de um time especial, uma equipe de guerreiras, as Guerreiras Grenaz. Tentando ao menos repetir os feitos de 2013, quando foi campeã paulista e dos jogos regionais, a Ferroviária Fundesport foca na nova temporada. São quase 30 atletas, algumas bem jovens, outras mais experientes. Gente de todo o Brasil com um único objetivo, representar Araraquara. E nós da TV Câmara fomos conhecer um pouco desse trabalho, que começa bem antes da bola rolar no gramado. Começa com um pouco de estrutura na casa das mulheres e nada melhor que uma delas para nos mostrar como é. Nós moramos em mais ou menos 20 a 21 meninas na casa. Tem três, o qual eu faço parte e moro fora da casa, tem um apartamento particular. Nós temos em cada quarto mais ou menos de quatro a cinco meninas, muito próximas umas das outras, que dividem em um banheiro. E a cozinha é um conjunto de todas, onde todo mundo se reúne na hora do almoço, na hora do café, o que proporciona a refeição de manhã, à tarde e à noite. Nós temos uma cozinheira que trabalha conosco, que é a Rô, a mais experiente da equipe, eu digo, e a torcedora mais acirrada da ferroviária, porque é aquela torce de todas as formas, de todas as maneiras. A equipe é composta de pessoas experientes, meninas mais experientes, com 27, 28 anos, que já passaram pelo cenário nacional, que já fizeram parte da seleção brasileira, e hoje nós temos oito a nove jogadoras que já estão na seleção brasileira adulta, e nós temos duas numa representatividade do sul-americano sub-20. Então é uma mescla de experiência com juventude, o que proporcia talvez o sucesso que o Araraquara faz hoje, que fez no ano passado. A gente treina em dois períodos, três vezes na semana. Então segunda, quarta e sexta, o treino é de manhã cedo, em um local um pouco distante de Araraquara, e à tarde nós temos a academia. Então ao contrário do que o povo fala, nossa vida não é moleza, sabe como a gente conversa? E duas vezes na semana nós treinamos só um período, que é a parte da tarde, que é aquele treino bem acirrado, bem disputado, em torno de duas, duas horas e meia de treino. Nenezinha, artilheira da equipe, é uma jogadora muito importante para a nossa equipe, tem as suas características tanto individuais como coletiva, é de grande importância, está aqui na equipe já faz um ano, foi uma das principais no resultado do ano passado no Paulista. A Rafa chegou esse ano conosco, ela fazia parte da equipe do 15 do ano passado, e como o Araraquara vai sempre buscar as melhores das outras equipes, a gente resolveu trazer ela para reforçar esse ano de 2014. Essa é a Paulinha, no diminutivo, porque de Paulinha não tem nada, é Paulona, né, grande, com toda a sua estrutura física, ela chegou conosco esse ano também, veio de uma equipe dos Estados Unidos, brasileira, porém estava nos Estados Unidos, e já entrou, entrou já fazendo dois gols, e isso foi bastante importante para a equipe, para ela ganhar confiança e para nós ganharmos confiança nela também, né. E na casa das guerreiras, ainda um guerreiro, Thor, o cão guardião. A gente estava aqui na frente sentado, uma mulher passou, aí foi e falou assim, toma essa praga para vocês que eu não quero não. Aí a gente foi, pegou ele, começamos a criar, de início eu não queria pegar amor a ele não, porque no time que eu jogava eu já tinha arrumado um, aí senão eu tinha que levar ele para casa. Aí as meninas sabiam que eu gostava, colocaram ele debaixo da minha janela, aí não teve jeito. Aí pegou amor. Aí peguei amor. No espaço do futebol, a música também pede passagem. Bruna é goleira. As mãos firmes e acostumadas a defender um gol de sete metros se rendem ao violão e a outra paixão. Quando penso em desistir, é quando o Senhor, é que tua mão me tira do chão. Eu olho para o céu e posso ver que só com Jesus posso vencer. A música que sai do quarto já ganhou espaço na internet. Com os seus olhos e lindo, você é o que eu preciso. E ela vai ainda para o ônibus. E também para o treino. Aleluia, aleluia. E tem mais repertório. É futebol feminino, mas não tem só maquiagem. O sol é forte e para encarar é preciso protetor solar. E para o time jogar por música e bater no compasso certo, é preciso transpirar a camisa. O tênis dá lugar à chuteira, acompanhada do meião e da caneleira. É bola daqui, corrida dali, tudo para deixar a equipe voando para um ano corrido. Quatro anos seguidos comandando o time feminino da Ferroviária. Aqui com o mestre desse jogador, Douglas. Douglas, como é que está essa preparação para esse ano, que é um ano bem empuxado para vocês? É, esse ano o Okitone Lica, nosso calendário vai ser cheio. E a preparação para a equipe, nós estamos bem animados, está sendo intensa e com bastante consciência. Porque nós temos que principalmente prever lesões e colocar várias atletas em condições físicas e técnicas para poder montar a equipe e suportar toda essa jornada. Então está sendo muito prazeroso, porque a equipe vem do ano passado de alguns resultados muito bons para o futebol feminino da área da Aquara. E as atletas, a maioria das atletas permaneceram aqui com a gente. E as que saíram sentiram vontade de ficar aqui. Mas infelizmente não deu para ficar por causa dessa questão econômica e outras... Assim, é uma outra vitrine que talvez seja muito mais forte do que no Brasil, né? Que três atletas nossos foram para o exterior. Então isso nos impossibilitou de conseguir mantê-las aqui na nossa equipe. Mas está muito bacana, porque as que chegaram também aqui, nós estamos conseguindo colocar elas dentro do padrão da nossa equipe. E vamos aqui no ano. Vamos dar uma caminhadinha aqui? Qual a diferença para quem não conhece do treinamento do futebol feminino para o masculino? O futebol feminino eu encaro assim... É mais amigo, mais... É compacto na hora de você conversar com as meninas, de você passar uma ideia para elas. Elas são mais abertas com a gente na hora de contar alguma coisa, de dar uma opinião. E na aceitação delas também é diferente do masculino, né? Geralmente o masculino assim... Como atleta também, eu passei por isso e eu acho que o homem tem a mania de ser autossuficiente e saber que... Saber não, ele acha que ele sabe mais do que ele sabe na realidade, né? Agora elas não... O futebol feminino tem esse lado que elas ouvem mais, elas aceitam mais as ideias nossas. O futebol feminino ainda tem muito, né? O que ganhar de visibilidade, essa coisa toda. Teve nomes famosíssimos como a Mata, né? A Maurine agora que veio fazer parte do elenco de vocês, uma jogadora da seleção que ficou famosa, essa coisa toda. A presença de uma jogadora como a Maurine, para esse ano, para esse time da Ferroviária, ela agrega muito para a imagem, muito do talento que a lateral tem ou de ambos? Eu acho que de ambos, porque toda jogadora consagrada no futebol feminino do Brasil, ele traz muita coisa boa para uma equipe. Então, as outras jogadoras que aqui estão se espelham nela, as jovens das categorias de base vão se espelhar nela. Então, essa é a responsabilidade dessas jogadoras, porque o futebol brasileiro realmente precisa de... O futebol feminino brasileiro, ele precisa muito mesmo de uma notoriedade maior e de uma fidelidade maior de quem possa, assim, tem interesse em prestigiar, inclusive, assim, como patrocinador, né? Então, a própria CBF tem que fazer... CBF, a Confederação... A Federação Paulista, as federações estaduais têm que pensar em fazer campeonatos melhores e mais sérios. O futebol feminino foi para a Olimpíada, meninas daqui de Aradaquara, né, foram para a Olimpíada, vem ganhando muita notoriedade. O que você acha que falta? É só investimento? Ou falta o torcedor também começar a assistir, cobrar um pouco mais? Porque a gente sabe que no futebol masculino tem muita cobrança. No feminino, já tem essa cobrança ou ainda é muito pequeno? Não, graças a Deus é pouca cobrança, sim. A cobrança não de um trabalho sério. O trabalho é feito de maneira séria, sempre. aqui, conosco, aqui, é sério. É um trabalho profissional, embora seja amador, né? Precisa de se acreditar mais no futebol feminino. Então, precisa de ver... Muita gente não sabe a evolução que teve o futebol feminino durante todos esses anos. E, às vezes, fala... Ah, não vou assistir o preconceito também, né? Porque fala... Ah, não, o futebol é para homens. Não, não é. Hoje não é mais. Hoje o futebol feminino é para mulheres também. E muito bem praticado por elas. Porque quem vai assistir o primeiro jogo do futebol feminino não deixa de ir os outros jogos. É um futebol mais solto, né? É um... Talvez você lembre um pouco da sua época, né? Um futebol mais solto, menos marcação, menos força física e mais talento. Isso. Lembra um pouco da sua época em campo? Exatamente. E é por isso que eu me apaixonei pelo futebol feminino hoje. Porque, infelizmente, o masculino hoje tem muito físico. O feminino existe o físico também. Mas a mulher é superior aos homens, né? Ela, tanto dentro de casa quanto em todos os setores, eu acho que a mulher é superior aos homens. Nesse sentido. E no futebol não deixa de ser diferente. Elas chegam aqui, elas têm a parte física delas, mas não se sobrepõem ao técnico. Então, o lado técnico, o lado solto, o futebol bonito, jogado, está aqui no futebol feminino. Não que no masculino não exista, mas está bem... O feminino está... O masculino está bem diminuto isso, né? É verdade. E como é para você ter que administrar tanta mulher? Você já pensou na sua vida quando... Você ia ter que administrar tanta mulher assim? É fácil? É difícil? O que você me diz? Ah, o futebol... É um paraíso, né? E ao mesmo tempo é difícil, é terrível porque... Você é o aranha ali, né? É. Assim, você está no meio e você aprende muito com elas, né? Mas assim, o importante de tudo isso é que tem... Existe uma comissão técnica muito fechada, muito honesta, muito séria aqui. São pessoas que preferem estar no anonimato do que estar trabalhando para todo mundo prestar... Ver nós da comissão técnica. Ninguém quer aqui da comissão técnica que nós sejamos notados. E sim as meninas. Porque o futebol feminino precisa de decolar, precisa de ter mais aquele amor da torcida junto do futebol feminino. Esse ano é um ano... Vai ser corrido para vocês. Tem competições importantes. Tudo preparado? Ah, a gente se preparou para esse ano, né? Para quem não conhece futebol feminino, conta para a gente qual o calendário de vocês para esse ano. Então, nós vamos... Começamos o ano, graças a Deus, na Copa do Brasil, né? Que nós conseguimos a classificação do ano passado, com treinamentos já visando esse campeonato. É um campeonato curto, porque se a gente chegar aos finais, vamos jogar apenas 10 jogos. Tiro curto. Tiro curto. Então, e é mata-mata e você não pode vacilar. Qualquer equipe que vem jogar contra a gente, a gente tem que prevenir para... Como se fosse jogar com uma equipe muito forte, que tem condições de vencer o nosso time. Então, a gente precisa minimizar essa chance da equipe adversária. Mas aí nós vamos ter também o Campeonato Paulista, que aí já é mais forte. E por conta de ter a Copa do Mundo, deve ser bem compacto esse campeonato. E a gente vai ter que jogar várias vezes. Não se tem o calendário definido ainda. Teremos os jogos regionais, que nós temos... Vai ser agora em Araquara, pelo que eu estou sabendo. Então, a gente tem uma obrigação de representar bem a nossa cidade, como elas já têm feito, de novo. E, se possível, sermos campeões dos jogos regionais. E teremos também os jogos abertos. E, se Deus quiser, teremos o Campeonato Brasileiro, do qual a gente deverá participar também. No segundo semestre. No segundo semestre. Então, quer dizer, o calendário chega. Isso é muito bom, porque o jogador gosta de jogar, não gosta de treinar. Não, não é verdadeira. Se você, na sua época, também não gostava de treinar? Não, eu era preguiçoso. Eu era preguiçoso para a chuva. Graças a Deus, tive grandes mestres que sempre me orientaram e sempre me cuidavam. Tinham uma atenção com todos, é lógico. Mas, para os mais preguiçosos, eles eram mais rígidos. Mas o treino é muito importante. Então, a gente vê essas atletas que a gente tem hoje em dia aqui, no nosso elenco. Elas são heróis também. São heroínas também, porque elas são, assim, elas gostam do treino também. Olha, gente, agora são 9h20, 9h25 da manhã. Está um calor, né? Está um calor. O pessoal está acordado desde cedo. E, assim, o treino agora não vai ser leve, não? Ou vai? Não, não. Nós vamos treinar normal. Vamos treinar tudo aquilo que a gente programou, né? E você vai ver. Tem treinos que, a maioria dos treinos, agora que a gente acaba, elas querem mais. Então, é o contrário do que eu era, né? Que eu rezava para terminar o treino, porque eu tinha preguiça. Elas não. Elas acabam o treino, elas querem continuar mais. Então, a gente tem que... Calma, calma. Não pode... A gente estava conversando aqui nos bastidores, gente. O pessoal que está assistindo a gente em casa. Pensa, pensa. O pessoal se engana. Acho que não. Vem aqui, bate uma bolinha. A mulherada treina de verdade. Vem aqui, soa a camisa, transpira, corre muito. E, à tarde, tem academia. Então, assim, não tem essa coisinha de que, ah, não. Fica em casa, as meninas assistem televisão. Não tem nada disso, não, né? Não, não, não tem. Na hora de folga, elas podem assistir televisão, fazer... Estudarem, né? Porque a gente sempre orienta, não deixar de estudar. Mas, aqui, a gente tem a nossa programação. Tem o treino. Tem o treino que é forte. Tem o treino que é tudo certinho, tudo programado pela comissão técnica. Que tem grandes profissionais aí. Você vai ver que todo mundo trabalha aqui, né? E, então, são todos capacitados e conscientes do que se pode fazer. Então, elas treinam forte. Vão na academia para fortalecer a tarde, para fazer o trabalho de musculação, que é muito importante para a prevenção de lesões, né? E, amanhã, cedo, aí sim, elas têm uma folga e, à tarde, elas voltam a treinar e tudo. E não tem moleza, porque elas sabem que no jogo elas não vão encontrar moleza, não. Vão ter que ralar bastante, correr, e a gente vai exigir isso delas. Então, vamos deixar o homem trabalhar, né? E vamos acompanhar você. Obrigado, tudo de bom. Vamos que vamos, né? Vamos lá. E um time não é feito de frases feitas. Há quem diga que o futebol é muito simples. Quem tem uma bola, ataca. Quem não tem, defende. Comandar uma equipe requer mais do que isso. Você sabe, Carol, qual que é o nosso ritmo? Sabe, Dayane, qual que é o nosso ritmo? O nosso ritmo é para cima do melhor. Não é o meu ritmo. Eu não posso querer correr no meu ritmo. Eu tenho que avaliar qual que é o melhor. Quem que é o top dos top? Ah, é fulano de tal, equipe beltrana de tal. É esse que é o meu ritmo além. Não vamos colocar limite para nós, Jéssica, que mediano, medíocre, pequeno. Se não, sabe o que acontece? Não serve para nós. Só vai servir para nós se for para cima do top. Então eu acho que é o seguinte, existe o atleta que tem capacidade de entender essas palavras e existe aquele que eu vou passar a vida inteira falando e não vai compreender. Tomara que vocês sejam daqueles que entendam essas palavras. Fabrício, a gente ouviu você ali batendo papo com as meninas, dando aquela cobrada, aquela incentivada. Esse trabalho, estávamos falando dos bastidores, que na verdade ele não é feito antes do jogo. E bem, é um processo dele, né? É um processo de educação, construção de força mental, construção de capacidade intelectual do atleta. Eu acho que o atleta brasileiro, ele precisa disso, a gente está evoluindo, vários profissionais na área da psicologia e assim, está se fragmentando cada parte do treinamento e individualizando cada vez mais, mas isso era um fator determinante para poder ter sucesso dentro do esporte. Então eu acho que o atleta brasileiro, ele está num processo de evolução e esse é um dos valores que a gente precisa embutir no dia a dia de trabalho para que a gente possa ter pelo menos a possibilidade de conquista. A gente estava conversando com o Douglas, da diferença do futebol masculino para o futebol feminino. Como você considera isso? Como você classifica isso? A diferença? Não só na parte técnica, mas também na parte comportamental das meninas. Tecnicamente falando, eu acho que a diferença é pequena, a maior diferença, eu falo na parte física, é a força, força e velocidade. Não tecnicamente, tecnicamente existe uma semelhança, mas a força e a velocidade do jogo é totalmente diferente. A maneira com que elas se comportam, com que elas enxergam, obediência, hierarquia, tudo isso aí é excelente. A gente não tem nenhum problema e no masculino também não temos. É só uma forma de você saber como comandar. Agora, é uma modalidade que carece de carinho, carece de respeito. Existia todo um preconceito há um tempo atrás. O Brasil convive com uma série de preconceitos e esses muros estão sendo quebrados. Agora, carece um pouquinho mais de estrutura. Felizmente, Araraquara é, a prefeitura de Araraquara, alguns parceiros que nós temos dão a ferroviária, ao futebol feminino de Araraquara, uma qualidade excelente de trabalho, mas isso não é regra no futebol. Se bem que no futebol masculino também a gente tem aí alguns expoentes, o restante está passando necessidade. Então, assim, é um reflexo da economia e da leitura do país. Agora, eu vejo pouca diferença, pouca diferença mesmo. É só uma maneira de trato e de lidar com tudo isso. Você estava falando que em Araraquara a gente tem uma estrutura um pouco melhor do que a maioria dos clubes femininos, inclusive. O que a gente tem aqui que os outros não têm? E o que falta para a gente, para Araraquara, para ficar igual aos clubes de ponta? Então, em termos do futebol feminino, eu acho que nós temos um carinho muito grande da prefeitura. Poxa, todo treinamento é ônibus para treinar. A gente tem médicos, a gente tem fisioterapia. E isso é fundamental para uma equipe de competição de alto rendimento. A gente tem excelentes profissionais dentro da Secretaria de Esporte que conduzem o futebol feminino. A parte administrativa também é exemplar. Os parceiros nossos, que hoje a gente tem a Caixa Econômica Federal, a World Game, a Unipress, a Unimed, a Uniara, a Personal, a Academia. Tudo isso agrega muito para nós. Qualquer detalhe a gente já tem uma resposta rápida. E isso não é comum no esporte em geral. Se você pegar outras modalidades em Araraquara, poucas cidades têm o número de modalidades e categorias que Araraquara tem. Então, isso é bacana. No futebol masculino, existe uma compensação econômica. Então, se você consegue formar o jogador e ele se destaca, você tem uma compensação econômica. No futebol feminino, isso não existe. Então, é quase que, entre aspas, um trabalho social, um trabalho de oportunidade. Durante um tempo, eu fui um dos gestores lá dentro da Secretaria de Esportes e nós tínhamos, em média, quase que 90% de atletas masculinos e 10% de atletas femininos. Ou seja, era necessário, era preciso criar políticas públicas para a mulher. E o futebol feminino veio dar também essa sua parcela de colaboração. Hoje, Araraquara não somente tem a categoria principal, adulta, mas nós temos o sub-18 e o sub-15. Então, a garotinha de 11 aninhos já tem a possibilidade de estar jogando futebol organizadamente. E nesse lado social, inclusive, pode ser uma possibilidade de criação de novos talentos. Não, o grande objetivo nosso não é só social, é a gente ser muito competitivo. A gente foi campeão paulista, não foi por acaso. Foi porque, realmente, a gente tem uma das melhores estruturas do Brasil. Nós não temos o melhor potencial econômico. Existem aí, talvez, uma meia dúzia de equipes no Brasil com muito maior potencial econômico do que o nosso. Mas o potencial econômico, por si só, não é sinônimo do sucesso. É preciso que haja agregado a isso a capacidade dos profissionais que estão envolvidos para poder formar uma grande equipe, trabalhar forte e chegar lá para conquistar. E esse ano promete? Ah, promete. A gente já conseguiu o grande objetivo nosso, que era a Copa do Brasil. Estamos numa competição aí almejando chegar o mais longe possível. E eu não gosto de falar lá na frente. Eu acho que cada objetivo próximo, ele tem talvez a maior importância. Então, a gente trabalha sempre com o próximo objetivo para que a gente possa não desfocar e saber que toda essa caminhada requer um esforço diário para que a gente possa chegar lá na frente. Considerado uma das jogadoras mais famosas da atualidade, pelo menos aqui no Brasil, né, Maurílio? Passou a vir jogar novamente aqui no time de Araraquara, na Ferroviária de Araraquara. O ano aí promete ser longo, muita expectativa? Ah, a expectativa é muito grande, né, porque é o primeiro ano de Copa do Brasil que o time está disputando e é gratificante estar numa equipe que foi campeã agora paulista. Então, eu venho aqui para somar com as meninas e poder ajudar da melhor forma. Você jogou aqui há uns anos atrás. O que mudou de lá para cá? Eu joguei em 2004. Bom, mudou muita coisa. A estrutura, o grupo, né, a gente nunca, no futebol feminino, quando a gente muda de time, nunca é o mesmo grupo, né? Sempre tem algumas que vai para outras equipes. Mas, assim, o jeito que o pessoal nos trata aqui é profissionalismo mesmo, sabe? É do uniforme, eu noto muito isso, assim. Chegou no vestiário, o uniforme, tudo direitinho, a chuteira, o Gatorade, salada de fruta. Isso que a gente merece, na verdade, no Brasil. Esse profissionalismo que você está vendo aqui, você já rodou bastante, você já jogou no Santos, quando o Santos, inclusive, acho que talvez é a principal equipe do país, né? Você jogou junto com a Mata, que é a tua amiga. Falta muito profissionalismo no futebol feminino? Em algumas equipes, sim. Eu não sei se é por causa da verba, por causa de patrocínio, né? Alguns montos, algumas equipes montam e um ano joga e termina. Aí outras montas, não conseguem manter um ano, dois anos, três anos, por falta de patrocínio, né? Que a gente precisa muito aqui no Brasil, por ser um país do futebol, né? E o futebol feminino é assim, mas melhorou bastante as coisas, perto do que era antes, que a gente veio nas pedreiras, antes, lá atrás, né? Quem te conhece, você é gaúcha, né? É de Porto Alegre. Então, a gente pegou nas pedreiras e hoje a gente olha assim, a gente quase parando de jogar, quem sabe melhora para as que vêm. Como assim parando de jogar? É, a idade um dia chega, né? E eu também pretendo ser mãe e tudo mais, então tem que ser uma coisa planejada. E que as coisas possam melhorar também para as meninas mais novas que vêm, que nem a equipe aqui do Ferroviário tem bastante meninas novas que subiram, né? Da Sub-20. Isso é bom para elas já pegar o ritmo para que, além, elas possam entrar no nosso lugar e fazer da mesma forma como a gente fez. Estava falando. Você jogou fora do país? É, eu joguei no New York Flash e o time da Marta também. A gente foi campeã da Liga Americana, passamos seis meses lá. A experiência é muito boa. Não é à toa que eu também tinha aquilo na minha cabeça, caraca, eu queria tanto sair fora do país. Mas eu sei o porquê agora, porque a visibilidade é maior e a estrutura é totalmente diferente. O que tem lá que você não encontra aqui? Ah, é difícil, assim, lá os patrocínios, eles dão valor ao futebol feminino. Tem dinheiro. Eles têm dinheiro, isso é a palavra. Eles têm como investir, eles tratam as meninas como profissional mesmo, não só uma equipe ou outra equipe, mas são todas em geral. O vestiário é só das meninas, entendeu? O campo é só das meninas, não tem que estar dividindo ou procurando um campo para treinar, entendeu? E a gente espera que aqui no Brasil possa ter essa evolução também. Você jogou, até comentei anteriormente no Santos, né? Veio aqui, disputou um campeonato aqui em Araraquara, acho que foi em 2009, 2010. Eu lembro que naquela ocasião, muita gente ficava falando, inclusive, a torcida masculina ficava em volta ali, dando em cima de você mesmo. Uma coisa de sex symbol, ali, do futebol feminino. E como é que você lida com isso? Ah, a gente tem que saber. Isso me incentiva mais dentro de campo, de o povo gostar da minha pessoa, como atleta também. E me incentiva cada vez mais para poder estar dentro de campo e poder me dar o meu melhor. Mas você gosta? Ah, eu gosto, porque é pior você estar sendo xingada, o povo te vaiando, né? Eu acho legal o incentivo do torcido. E me fala uma coisa, como é que está esse começo, essa preparação? Você falou que o ano é longo, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Paulista, tem Jogos Regionais. Treinamento no começo, a parte física, é muito ruim? O jogador não gosta, né? O boleiro não gosta? É, pré-temporada eu acho que todo atleta reclama um pouquinho, né? Mas isso é muito bom para nós. A gente chora aqui nos treinos para sorrir nos campeonatos. É o que eu falo sempre, né? A gente reclama, mas sempre faz. Faz com vontade, porque a gente sabe que lá na frente isso vai nos ajudar muito. O que você me diz de Araraquara, já conseguiu conhecer? Teve duas passagens aqui ou... Ah, é, aqui para mim as ruas são todas iguais, né? Às vezes no começo eu estava andando de GPS, eu não conseguia me achar. Mas as meninas vão me ajudando também, mas a cidade boa, tranquila, calor, né? Que eu não esperava aqui tanto calor assim. Mas vamos se acostumar, né? Combinado. Então, boa sorte para você. Obrigada e espero que o pessoal da torcida aqui possa nos acompanhar sempre aqui. E no meio de tanta cantoria, não é que descobrimos uma música composta para o time? É melhor ouvir ao invés de falar. Somos grenas, temos força, somos guerreiras. Tem bola na rede é show de futebol, na defesa ninguém passa, é muralha. O ataque vai pra cima, todo mundo pira, todo mundo tá de olho na ferrinha. E em ano de muitos desafios e competições, o jeito é sempre se preparar. Dançando, chama a atenção à toa, pede a linha, fica louca, fica louca, fica louca, fica louca, fica louca, prepara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí